Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8. Deus tem me incomodado a tratar de um assunto, nós ainda estamos dentro da ênfase do sobrenatural e desde o início do ano, orando pela igreja, eu tenho sentido muito forte que Deus quer nos levar a um lugar de experiências maiores, de manifestações mais intensas, esse é um bom momento, sei falando, amém. E especificamente, entre tantas áreas de intervenção, eu creio que Deus quer nos levar a ter experiências com provisão sobrenatural. Mesmo que você não viva grandes necessidades, talvez Deus queira comunicar isso de forma intensa e sobrenatural, para que você seja um instrumento e um canal quer seja para o avanço do reino de Deus, quer seja para tocar a necessidade de outras pessoas. Enquanto estava orando especificamente sobre isso, Deus me trouxe a lembrança de um entendimento e de princípios que eu compartilhei aqui, acredito que uma única vez, nesses 17 anos de igreja, e eu falei disso há 10 anos atrás. Eu quero, a partir desse texto de 2 Coríntios, capítulo 8, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Eu quero tomar esse texto aqui como tanto nosso pão de partida, como nosso trilho da conversa que teremos, do desenvolvimento do raciocínio. E o texto sagrado diz assim, 2 Coríntios 8, de 1 a 5. Também irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que, na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós. Pai, pedimos graça e favor sobre cada um dos nossos irmãos e irmãs. Cada um que acompanha conosco essa reunião presencial e aqueles que nos acompanham pela internet, quer seja agora ao vivo ou posteriormente por meio dessa palavra gravada. Eu oro que a Tua palavra fale e cale nos nossos corações. Eu oro que o Senhor não apenas ilumine os olhos do nosso entendimento, mas nos direcione de um modo muito prático a receber e conseguir, ó Deus, levar a Sua palavra a um lugar de prática, de um comportamento de obediência, de aplicação na nossa vida diária. Contamos com a graça do Senhor, com a liderança do Teu Espírito Santo no processo e desde já Te agradecemos certos daquilo que o Senhor fará. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, o apóstolo Paulo começa falando a respeito das igrejas da Macedônia. Embora ele use a expressão aqui no plural igrejas e Macedônia era uma região maior. Talvez uma forma de ilustrar isso seja a gente falar do Paraná. O Estado é uma região maior que engloba muitas cidades. Então, apesar de Paulo estar falando no plural e da Macedônia, que era uma área geográfica maior, particularmente acredito que a ênfase principal diz respeito à igreja de Filipos. Os filipenses eram macedônios e eles se classificam muito bem em todos os outros textos de Paulo naquilo que ele descreve aqui a respeito dos macedônios. Paulo, ele está falando de uma assistência aos santos no final do versículo 4. E qualquer referência cruzada de textos bíblicos vai te remeter a um assunto que eles põem em várias epístolas, em vários textos diferentes. Eu creio que o início dessa história está registrado lá em Atos, no capítulo 11 e no verso 28, onde a Bíblia diz que um profeta chamado Ágabo anuncia antecipadamente uma grande fome. A Bíblia diz a qual se cumpriu nos dias de Cláudio. Quando essa fome é comunicada por revelação, e a palavra fome significava uma crise financeira intenso, de alguma forma esses irmãos resolveram enviar auxílio aos crentes da Judéia. Provavelmente a profecia sinalizava que o foco principal da fome tocaria exatamente a Judéia. E Deus tem essa forma fantástica de agir. Ele se antecipa aos problemas. Antes da fome chegar, Deus já estava mobilizando pessoas que seriam um instrumento de provisão para assistir esses santos que enfrentariam a necessidade depois. Eu não sei você, mas eu fico empolgadíssimo de saber que Deus já está tomando providência a respeito dos meus problemas futuros. Esse é o Deus que eu e você servimos. Agora, nem sempre Deus resolve e intervém de forma direta nas necessidades das pessoas. Muitas vezes, Ele me parece preferir usar esse formato de mobilizar pessoas, de gerar interação no corpo, de gerar essa expressão de amor, de generosidade, de cuidado. Enfim, uma grande mobilização teve início. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 16, ele está agora falando com os crentes de Corinto, mas ele menciona as igrejas da galáxia. Ele diz assim, quanto há coleta, não é uma, era algo específico, quanto há coleta para os santos, façam também vocês como ordenei as igrejas da galáxia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Nós sabíamos que o foco da crise era a Judéia, o que inclui Jerusalém, e aqui novamente ele está falando de remeter o resultado dessa ajuda. Só que aqui nós vemos a igreja de Corinto e as igrejas da galáxia sendo mobilizadas. Em Romanos, no capítulo 15, no verso 26, Paulo diz assim, porque a Macedônia e a Acaia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Agora, nós vemos que a igreja de Roma também está envolvida e ele está fazendo menção dos macedônios e também da igreja da Acaia. Ou seja, a mobilização envolvia muitas igrejas de muitas cidades, todas dentro do mesmo propósito, suprir as necessidades dos santos de Jerusalém. Agora, nessa mobilização, algumas igrejas foram convocadas e instruídas, como Paulo fez com as igrejas da galáxia. Outras, no entanto, não foram chamadas. E entre elas estão os macedônios. Em Romanos 15, 26, Paulo diz que a Macedônia resolveu levantar uma coleta. Eles resolveram. E a verdade é que eles não foram convidados. Paulo diz aqui nesse texto que nós lemos de 2 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 4, ele diz pedindo-nos com insistência. Outra tradução diz pedindo-nos com muitos roubos o privilégio de participarem da assistência. Por que eles estão pedindo? Porque não foram chamados. Por que não foram chamados? A Bíblia não é clara, mas nós temos aqui uma inferência. No versículo 2, Paulo fala da profunda pobreza deles, da qual superabundou a grande riqueza de generosidade. A Bíblia diz que eles estavam no meio de muita prova de tribulação. A NVI traduzia esse texto assim, no meio da mais severa tribulação. Ou seja, eles estavam vivendo um momento de muita dificuldade financeira, os macedônios. Talvez na hora da mobilização, alguém olhou e falou, nem mexa com os cães da Macedônia, que o negócio está feio para o lado deles. Imagina alguém dizendo, eles estão mais precisando de ajuda do que ser chamado para ajudar. E foram deixados de fora. Por que é importante a gente construir esse desenho? Para que a gente entenda exatamente a natureza do que eles fizeram, do que eles fizeram e do que está sendo registrado aqui na Escritura. A Bíblia diz, pela vontade de Deus, eles primeiro deram-se a si mesmos ao Senhor. Paulo diz, depois a nós. A atitude deles é extraordinária, se você considerar algumas coisas. Primeiro, quando você olha o perfil dos macedônios, eles eram crentes comprometidos com a contribuição. Em Filipenses 4, Paulo falar da igreja de Filipes, é falar de uma região menor dentro da Macedônia. Ao mesmo tempo que você chama alguém de curitibano, subentende-se que ele também é paranaense. Porque Curitiba é uma região menor, dentro do Paraná que é algo maior. Quando falamos dos Filipenses, estamos falando dos macedônios. Nem todos os macedônios eram filipenses, mas todos os filipenses eram macedônios. Então Paulo, escrevendo aos filipenses, ele diz o seguinte, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, se não unicamente vocês. Paulo não está dizendo apenas que eles foram os primeiros. Paulo está dizendo que no início do seu ministério, eles foram os únicos que se associaram a ele. Além deles terem um posicionamento de contribuição local dentro da igreja, eles abraçaram uma visão missionária de investimento que nós chamamos extra-local. Quando Paulo, aliás, Paulo menciona inclusive que eles mandaram recursos quando ele estava em Tessalônica. Quando Paulo estava plantando igreja em outros lugares. Paulo escreve aos coríntios e diz, eu despojei outras igrejas recebendo delas salário para servir vocês. provavelmente uma nova menção sendo feita a respeito dos macedônios. Então, em primeiro lugar, esses irmãos já contribuíam e já cumpriam com a sua obrigação, tanto local como essa local. Em segundo lugar, vale a pena mencionar que eles não foram chamados. Eles não apenas resolveram, tomaram a decisão por si, mas insistiram para poder ser aceitos. Eu fico imaginando se houvesse uma grande mobilização de igrejas hoje para uma contribuição semelhante. E, de repente, alguém notificasse que uma das igrejas, vamos dizer que estivesse havendo uma mobilização de todas as comunidades alcance. E, de repente, alguém notificasse que uma das alcance ficou de fora. Imagina alguns membros dando até glória a Deus. Pelo alívio de não precisar meter a mão no bolso. Agora, o que nós temos aqui é gente que diz, não, por favor, não nos deixe de fora. Vocês não podem nos impedir do privilégio de participar da assistência aos santos. E mesmo não sendo chamados, em vez de ter aquela atitude de me lindo e não chamou, agora também é chamar, não contribuo. Não, eles ficam insistindo, nós vamos fazer. Mas o que tem que ser levado também em conta é que eles não só já cumpriam com a obrigação, eles não foram chamados, mas eles não tinham condições na perspectiva natural. No meio de muita prova de tribulação, Paulo fala do que ele chama de profunda pobreza. Não era uma crise qualquer. Aliás, o apóstolo Paulo faz a afirmação aqui no texto, no versículo 3, ele diz, posso testemunhar que na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária. Como que alguém dá acima das posses? Além das posses? Como alguém dá o que não tem? Para mim só existe uma lógica que justifique isso. Provavelmente apelaram para o crédito. Não o sistema de crédito bancário, que você conhecemos hoje, mas talvez alguém negociou o recebimento antecipado de uma colheita que ainda não tinha acontecido. Eu não sei exatamente como fizeram, mas a Bíblia diz que eles fizeram mais do que poderiam. Em outras palavras, eles tinham todo motivo para não fazer. Todas as justificativas que talvez alguém hoje poderia justificar, mas eles insistiram em ir além da obrigação. E é justamente isso que eu quero chamar a sua atenção. Os macedônios, eles ultrapassaram algumas linhas, algumas fronteiras, que tiraram eles de um terreno de mera obrigatoriedade para um lugar de espontaneidade. Não vamos fazer apenas o que somos obrigados a fazer. Nós queremos ir além. Eles cruzaram uma fronteira que os tirou do terreno que eu chamaria aqui da normalidade e os introduziu numa outra dimensão, que é o que alguns que não entendem a fé vão chamar de loucura. Dá o que tem, já é doido demais para a cabeça e a fé de alguns. Dá além das posses, nem se fala. E eles, na verdade, ultrapassaram uma outra fronteira, saindo de um terreno da obediência para entrar num lugar de sacrifício. E a nossa conversa hoje diz respeito aos sacrifícios. O tema da minha mensagem hoje é além da obediência. Mas se tivesse que dar um outro tema para ela, provavelmente seria a minha segunda opção, o poder de um sacrifício. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Deus espera de mim e de você que a gente faça mais do que a obrigação. No Evangelho de Lucas, no capítulo 17, no versículo 10, são palavras de Nosso Senhor, e Ele faz a seguinte afirmação. Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Jesus está dizendo que depois do servo cumprir meramente com a obrigação, Ele deveria carregar uma medalhinha no peito com o título, o adjetivo, servo inútil. Ele diz que quem faz só o que tem que ser feito, quem se limita somente a cumprir a obrigação e a obedecer aquilo que é nada mais, nada menos do que a sua obrigação, merece a medalhinha do servo inútil. Obviamente, Jesus não falava meramente sobre iniciativa e proatividade no ambiente de trabalho, quando Ele menciona os servos em relação ao Seu Senhor. Mas Ele está falando principalmente dos servos do reino, porque todo o Seu ensino era focado ao contexto do reino de Deus. Ou seja, Ele espera que os Seus servos possam ir além da obrigação. Eu e você devemos a Deus obediência aos Seus mandamentos, mas de alguma forma a Escritura sinaliza que Deus espera de mim e de você mais do que obediência, mais do que o cumprimento da obrigação, mais do que apenas permanecer no chamado ambiente da normalidade. Eu não sei você, mas eu tenho cada vez mais fome pelo sobrenatural, pelas manifestações de Deus, pelas intervenções do céu. E há um caminho para que eu e você possamos entrar nesse lugar. Esse caminho é um caminho de fé. Esse caminho é algo que exige de mim e de você a devida interação com Deus. Então me permita falar um pouco a respeito dos sacrifícios. Eles são parte da caminhada com Deus. Desde o Antigo até o Novo Testamento. Quando você olha para o Antigo Testamento, você vai encontrar cenas como Gênesis 22, onde Deus pede a Abraão que ofereça seu filho Isaac em sacrifício. Você vai encontrar no Velho Testamento textos como o capítulo 30 de Números ou o capítulo 27 de Levítico que regulamentam as leis acerca dos votos. O que eram os votos? Eram coisas que ninguém era obrigado a fazer, mas que se decidissem de forma volitiva, prometer isso a Deus, fazendo uso da vontade, Deus simplesmente predeterminou como funcionariam os votos. Ou seja, alguém que não fizesse um voto não estava necessariamente em pecado porque não era obrigado a fazer. Mas quando Deus regulamentou os votos, Ele está dizendo, eu espero que vocês façam mais do que obrigação. Eu espero que haja, pelo menos em alguns de vocês, se não a maioria, em algum momento a disposição de não fazer apenas aquilo que tem que ser feito. De entrar no lugar de uma dedicação um pouco maior. Quem está entendendo aí, diga a mim. Ao olhar para as Escrituras, eu vejo votos como o do Nazireu em Números, no capítulo 6. E percebo que o Nazireu se privava de coisas que outros não tinham nenhum problema de usufruir. Ele de alguma forma dizia, eu abro mão do que é meu direito, eu decido me limitar, porque eu quero me consagrar e me dedicar a Deus de uma forma diferente. Durante o tempo do seu Nazireado, o Nazireu não podia cortar o seu cabelo, ele não podia ter nenhum contato com o morto, participar de nenhum velório, nem dos familiares mais próximos. E só quem já perdeu alguém muito próximo sabe o que significa não poder estar lá para honrar a memória de alguém. Eles não podiam comer nada que fosse derivado da uva, nem a própria uva, nem o suco, nem o vinho. E era um dos alimentos mais apreciados. Eram limitações autoimpostas, que Deus não exigia, mas ao regulamentar, ele dizia, posso até não exigir, mas gostaria de ver alguns de vocês cruzando essa linha. E à medida que você olha, você vai percebendo, não só no contexto do Antigo Testamento, mas também no contexto do Novo, com o qual nós estamos mais relacionados, que os sacrifícios estão presentes. O apóstolo Pedro se dirige ao Senhor Jesus e ele diz, nós deixamos tudo para te seguir. Quando você olha a vida dos homens e mulheres de Deus, elas eram marcadas por sacrifícios de toda forma. E tirando aqueles sacrifícios que são imensuráveis, porque envolvem valores tão emocionais, nós ainda percebemos na Bíblia muitos sacrifícios de ordem material. Embora ainda esses a gente não possa dizer que são mensuráveis, porque pode ser pelo prisma da contabilidade, mas não necessariamente a gente possa determinar o valor que aquilo tem para o coração de cada um. No Evangelho de Marcos, no capítulo 12, a Bíblia diz que o Senhor Jesus se assentou diante do gasofilácio para ver como. Acho interessante que a Bíblia não diz para ver quanto, mas para observar como as pessoas iriam ofertar. E quem chama a atenção de Jesus, apesar de muitos ricos terem dado grandes quantias, quem chamou a atenção de Jesus foi uma viúva pobre. Essa viúva deu apenas dois leptos. Eram as menores moedas dos seus dias. As duas juntas, quando faziam o câmbio para a moeda do Império Romano, dava a menor moeda do Império Romano, que era um quadrante. Ou seja, a perspectiva contável, essa mulher não acrescentou muita coisa na contribuição. Mas Jesus vira para os discípulos e diz, Deus, essa viúva pobre, deu mais do que todos os ricos. Todo mundo fica tentando entender a lógica de Jesus. Jesus diz, os ricos deram do que lhes sobrava. Não só pensaram em si, fizeram para si primeiro tudo o que queriam e deixaram Deus por último, como aquilo que eles estão entregando. Não faz falta nenhuma. Jesus diz, essa mulher deu tudo o que tinha. Ela deu todo o seu sustento. Eu não sei você, mas muitas vezes lendo esse texto me incomodava ver Jesus reconhecendo que a mulher deu todo o sustento. Ou seja, ela não tinha o que comer quando saiu dali. E ele não fez nada a respeito. Me aborreci às vezes. Dizer, Senhor, por que o Senhor não chamou a mulher de volta? E disse, toma aqui o que a senhora deu e mais um pouco. Primeiro, o que a senhora deu não vai fazer muita diferença aqui. Segundo, leva a mão um pouco e pegando só isso de volta, a senhora também não sobrevive por muito tempo. Mas há razões pelas quais Jesus não fez isso e ainda elogiou essa mulher. Eu me lembro que nos primeiros anos do meu ministério pastoral, um dia estava num culto. E eu lembro que um irmão da igreja veio pelo corredor central, estava bem nessa cadeira que faz a esquina do corredor central com a frente. Ele veio à frente na hora da oferta, parou do meu lado, deu uma chacoalhada no bolso para que eu visse o tilintar das moedas. Gente, eu estou gostando de gastar essa palavra hoje. Tilintar. Eu nem sei de onde saiu isso, mas desde o primeiro culto eu achei o máximo. Então eu vou repetir. Aí ele balançou para eu vir o tilintar das moedas e ele falou assim para mim, hoje eu estou dando a oferta da viúva pobre. Quando ele falou isso, eu dei um susto nele e todo mundo estava em volta. Porque eu bradei na igreja a plenos pulmões, aquele negócio de todo mundo olhar. Mas dele um glória a Deus, daquele assim no mais alto nível de decibéis. Ele até levou um susto. Falou, que empolgação é essa, pastor? Eu falei, ué? Você falou que está dando a oferta da viúva pobre. Ele falou, pois é, são as moedinhas. Eu falei, uh-uh. Jesus disse que ela deu tudo o que tinha. Eu acho que você é o cara mais rico da igreja. Deve estar entre os mais ricos da cidade. Está me dizendo que vai dar tudo o que tem e eu não vou fazer falta? É festa? Aí ele olhou, não, 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 não. Então corrigindo, só vou dar umas moedas. Eu falei, mais respeito com a viúva, rapaz. Porque sabe, se você olhar o prisma da contabilidade, a gente vai dizer, ela deu pouco. Agora, se você falar de proporcionalidade, ela deu tudo o que tinha. Ela sai daquele lugar sem ter o que comer, gente. E há algo que eu e você precisamos entender por trás desse tipo de atitude. Eu vou falar mais daqui a pouco. Em Marcos 14, Jesus honra a Maria de Betânia, que faz uma oferta equivalente ao valor de um ano de salário bruto de um trabalhador normal. E Jesus diz, aonde for pregado o Evangelho. Está em Marcos 4, se você estiver anotando, de 3 a 9. Onde for pregado o Evangelho em todo o mundo, o que ela fez será contado pela memória sua. Jesus não queria apenas que nós aprendêssemos com ela, mas ele imortalizou Maria de Betânia por esse ato de sacrifício. Em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 34, a Bíblia fala de pessoas que aceitaram com alegria o espólio. Outra tradução diz a espolhação. Uma outra diz o confisco dos seus bens. Não era apenas gente que, como lá em Atos 4, 34, a Bíblia diz que muitos vendiam até propriedades, traziam o dinheiro aos pés dos apóstolos para que eles distribuíam entre os que tinham necessidade. Aliás, sempre que você olhar na Bíblia e na história, avivamento, um dos termômetros principais, se Deus está movendo de forma profunda no meio do povo ou não, ele pode ser medido pela disposição de dar. É quando, de alguma forma, nós começamos a perder aquela coisa que nos prende ao que é material. Começa a haver um nível diferenciado de desprendimento. Então, sejam essas pessoas que fizeram o que quiseram, sejam outras que aceitaram o confisco, gente que estava apelando um nível diferenciado. Você olha para pessoas que se moveram, não apenas no terreno da normalidade, mas no da loucura. Não apenas no da obrigatoriedade, mas no da espontaneidade. Não só no lugar da obediência, mas do sacrifício. A semelhança desses crentes macedônios. E o que eu e você precisamos entender a respeito dos sacrifícios, e, aliás, durante muito tempo eu tive dificuldade com isso, não de praticar. Desde a minha adolescência, minha vida tem sido marcada por sacrifícios, uma resposta pessoal a Deus. Mas eu tinha dificuldade de ensinar ou de pregar isso. Eu imaginava, isso tem que ser espontâneo. Não pode ser falado, não pode ser pregado, não pode ser colocado nenhum tipo de pressão em ninguém, até por outros motivos que não fossem a minha experiência, porque ninguém me pressionou a isso. Essas coisas foram acontecendo como fruto do meu próprio amadurecimento com Deus. Mas, ao observar também a igreja moderna e contemporânea, que cometeu muitos escândalos, excessos, distorções, principalmente quando você fica de olho na mídia, seja a televisão, o rádio, a internet, e percebe alguns que se excederam. O tom da conversa sobre sacrifício era mais ou menos de algo meritório. Você fez, Deus está comprometido a fazer algo de volta. Se você sacrificar, Deus tem dívida com você. E, de repente, todo aquele tom me parecia muito contraditório, a doutrina da graça. Tudo o que recebemos de Deus, começando da salvação, se estendendo a todos os seus benefícios, é uma manifestação da graça que se recebe mediante a fé. Então, eu olhava para o tom daquela pregação e dizia, eu não posso aceitar isso. Mas não é porque alguns pregaram a coisa certa do jeito errado, que nós vamos deixar de fazer a coisa certa. Você concorda comigo? Por exemplo, muitos têm pregado o jejum com esse tom de barganha, de moeda de troca, de um ato meritório. E não é porque eles erraram na forma de proclamar o jejum, que nós vamos deixar de jejuar da forma correta. Igualmente, não é porque alguns erraram no tom da explicação ou do incentivo sobre o sacrifício, que nós deveríamos deixar de sacrificar, ou mesmo de entender aquilo que Deus está falando. Quero deixar claro que a razão pela qual eu falei isso aqui uma única vez, há dez anos atrás, é porque não acho que esse é princípio para ser falado, pregado ou vivido todo dia. Mas nós estamos entrando em uma estação profética, que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Há um vento soprando, tentando nos levar a um lugar do sobrenatural. E eu creio que Deus quer nos provocar a respeito de uma chave. E o que Deus tratou comigo, quando eu tinha essa dificuldade com o sacrifício, foi me fazer entender que se o sacrifício fosse praticado e entendido na perspectiva correta, ele nos levaria a viver resultados diferenciados. E uma das coisas que Deus me fez entender é que o sacrifício é uma das mais altas linguagens de fé que alguém pode expressar para Deus. E se o justo viverá da fé, e nós entendemos o sacrifício como uma linguagem de fé, não uma moeda de troca, mas um meio de acesso aos depósitos da graça, incluindo as intervenções do sobrenatural, as coisas mudam de figura. E Deus usou uma ilustração muito interessante para me fazer acordar a respeito disso. Meu filho vai completar agora, em maio, 24 anos. Isso deve ter acontecido perto de quase 20 anos atrás. Não me lembro se ele tinha 5, 6 anos de idade, mas ele era ainda bem pequeno, e eu sei disso mais ou menos pelo peso que ele tinha. Porque nessa época eu tinha uma brincadeira que de vez em quando fazia com ele. Mas teve um dia que eu tinha terminado de pregar, não me lembro em que igreja eu estava, se era na nossa ou fora, mas eu me lembro do desenho. Eu estava na parte de baixo do púlpito atendendo alguém no final do culto, e eu ouço um grito, paiê! E quando eu olho para trás, meu filho veio correndo em cima da plataforma da igreja e pulou. Era uma brincadeira que de vez em quando a gente fazia, e eu pegava ele. O problema é que esse dia eu estava de costas. E a hora que eu olhei o paiê, foi o tempo de me esticar e conseguir pegar o menino. Enquanto ele se divertia, eu não gostei daquilo. Falei, filho, não faz uma coisa dessa. Quando o papai põe você lá e chama, e eu estou olhando, é seguro, é tranquilo. Desse jeito, não. Segundo, papai está conversando, agora não é a hora. Botei ele no chão, pensei, entendeu. Daqui a pouco eu estou ali conversando, não sei se é a mesma pessoa ou com outra. Paiê! E eu olho e venho correndo e pulou de novo. Eu peguei ele, coloquei ele no chão, falei, Pia, você não está entendendo. Não é hora de brincar. E se você insistir nisso, a nossa conversa vai ficar mais séria. Achei que tinha entendido, porque dessa vez levou mais tempo, até que daqui a pouco. Paiê! E eu olho e se joga de novo, não estava esperando, estava mais longe, me estiquei todo, foi um desconforto para minhas costas pegá-lo. E na terceira vez, eu já fiquei bravo. Eu falei, Pia, presta atenção. Você sabe, quando eu falo, eu não volto atrás. Se você pular de novo, eu não te pego. Eu vou deixar o cês se esborrachar. Sabe o que é esborrachar ele com a cabecinha? Não. Eu falei, cair, machucar, chorar. Aí eu vi que ele assustou. Eu falei, não é hora de brincar. Eu estou te proibindo de pular. E se você me desobedecer, além de eu te disciplinar depois, eu ainda vou deixar o cê cair. Não me desafie. Você sabe, quando eu falo, eu não volto atrás. Eu vi que ele saiu meio assustado. Pensei, entendeu. Demorou mais tempo. Até que eu ouvi pela quarta vez. Pai! E eu vi, lá vem ele correndo, mas dessa vez ele pula e pula com gosto. Eu sei que as mães não gostam disso. Os pais vão me defender. Mas eu tinha dado minha palavra. E lá em casa, quando eu falo, ele sabe que é que nem o decreto dos reis, da média e da pérsia. É irrevogável. Eu tinha que ensinar uma lição e deixar esse menino cair, certo? Mas eu não consegui. Minha cabeça dizia, deixa se esborrachar para aprender. Mas meu coração falou mais alto, tomou o controle das minhas mãos, estiquei, peguei o menino e dessa vez ele ria com gosto. Era prazer. Não era só brincadeira. Quando eu fui começar a bronca, ele me interrompeu e falou, duvido se eu não me pegasse, é meu pai. Naquele momento ele estava dizendo, o seu caráter, o seu histórico, o seu comportamento, nada disso combina com a ideia de você me deixar cair. E o Espírito Santo diz, você lembra disso? Eu falei, lembro. Ele diz, pare de olhar para o sacrifício como ato meritório que alguns de forma equivocada estão pregando. Entenda isso como alguém que a semelhança do filho corre e pula, gritando, pai, e dizendo, duvido você não me pegar, você é meu pai. O sacrifício, na perspectiva bíblica, é um dos mais altos níveis de confiança, uma das maiores linguagens de fé que alguém pode manifestar. E como tal, ele tem o poder de mudar de forma sobrenatural as circunstâncias e dessa maneira liberar a bênção de Deus sobre as nossas vidas. E eu quero te dar pelo menos dois exemplos bíblicos bem claros. Abra a sua Bíblia comigo no primeiro livro de Reis, no capítulo 17. E eu quero que você me acompanhe a partir do versículo 9. Enquanto você localiza o texto, eu vou dar o pano de fundo. Elias aparece repentinamente na história bíblica dando uma advertência a Acabe, dizendo que não haveria chuva a não ser segundo a palavra dele. Deus havia dito por Moisés, e está registrado em Deuteronômio, que se o povo deliberadamente pecasse, os céus se fechariam, se tornariam de bronze, não haveria chuva, e nesse momento Elias se posiciona e diz a nação será julgada pelos pecados. Ele diz a não ser segundo a minha palavra, não tem mais chuva. Tanto o rei Acabe como a rainha Jezabel decidem perseguir Elias, Deus o escondeu. A Bíblia diz que ele fica junto ao ribeiro de Querite e ali Deus o sustentou de forma sobrenatural. A Bíblia diz que ele bebia do ribeiro, mas que pela manhã e pela tarde corvos traziam pão e carne todos os dias. eu costumo brincar que esse é o primeiro registro na história do sistema delivery de entrega de alimentos em domicílio. E de acordo com o pastor Marcelo Neves, delivery by drone, que vinha assim ainda com entrega aérea. Não, gente, eu não sei vocês, eu que sou criativo demais, mas tem um monte de coisa que eu fico lendo na Bíblia, eu penso, foi daqui que os clientes tiraram a ideia de desenvolvimento tecnológico. Por exemplo, quando Pedro sai da prisão, a Bíblia diz, o portão abriu automaticamente. É sério, eu quando chegar no céu vou perguntar para Jesus, foi um crente que baseado nesse versículo foi o portão automático? Eu fico cheio de ideia lendo a Bíblia, pelo menos, vamos lá. Aí, o que acontece? Elias está vivendo em sustento sobrenatural, só que não está chovendo. E o ribeiro de Querite, a vazão de água está diminuindo. A Bíblia diz, no verso 9 de 1º reis 17, que Deus fala para ele assim, levantes, tipo, vaza daqui, que aqui a coisa não vai ficar boa, vá a Sarepta que pertence a Sidon, ou seja, era fora dos termos de Israel, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Eu não sei você, quando eu leio isso, parece que Deus já combinou tudo com a viúva. A diferença quando Elias encontra a mulher, ela não está sabendo de nada. Verso 10, então ele se levantou, foi a Sarepta, chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar água, Elias a chamou e lhe disse, traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado, tenho apenas um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite num jarro, e como você pode ver, apanhei dois pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Ela está dizendo é a última refeição, é a saideira. Aí de depois dessa, não rola outra. Verso 13, Elias disse a ela, não tenha medo, vai e faça o que você disse, a comida, o rango, mas faça primeiro um pãozinho com o que você tem e traga para mim, depois prepare o resto para você e para o seu filho. Se eu sou a mulher, se eu estou no lugar dela, eu digo para Elias, depois eu faço para mim coquei. A mulher diz, só tem um pouquinho, só dá para uma refeição para uma mulher e uma criança. Gente, um homem sozinho come mais do que a mulher e a criança juntos. Verso 14, mostra que Elias disparou, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não acabará, o azeite do jarro não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Em outras palavras, até que tudo volte à normalidade. Uma intervenção divina vai se manifestar. E o verso 15, diz, Nosso Senhor sustenta a veracidade dessa história quando lá em Lucas 4, 25 e 26, na sua cidade, a cidade onde foi criado Nazaré, Jesus está dizendo que um profeta não tem honra na sua pata. Ele cita tanto Elias como Eliseu. Falando de Eliseu, ele diz, haviam muitos leprosos nos dias de Eliseu em Israel, mas ele não foi enviado a nenhum deles, a não ser a Namã, o Ciro, para dizer, os da sua nação não o receberiam. Aí, o próprio Jesus, e antes, na verdade, ele diz, haviam muitas viúvas em Israel nos dias de Elias, em Israel, mas ele diz, a nenhuma delas foi ele enviado, a não ser a uma de Sarepta, de Sidon. Jesus não apenas está sustentando a veracidade da história, como aqui ele usa uma perspectiva interessante. Se você olhar só 1 Reis 17, parece que Deus está tirando Elias ao encontro da viúva para Deus cuidar dele, o profeta. Já ordenei a mulher que te sustente. Quando ele chega lá, além dela não saber nada, ela não tem condições. Aliás, a frase, eu ordenei a viúva, já era estranha, porque naquela época, gente, todo mundo tirava o sustento onde? Da terra. O termo viúva não indicava só a mulher que perdeu o marido, mas normalmente quem não tinha rimo de família, quem não tinha filhos, ou os filhos eram pequenos, não dava conta de lavrar a terra, de fazer tudo sozinho, que era o caso dessa mulher. Mas para quem já está vivendo o sobrenatural, do sustento que vem por meio de corvos, esse homem simplesmente se levanta e diz, vamos obedecer. Quando ele chega e descobre que a mulher ainda não sabe, ou na verdade não tem condições, ele entende, quem primeiro precisa do milagre é ela. só depois que ela tiver o milagre dela é que vem o meu. E nesse momento ele faz uma proposta, a senhora prefere comer sua última semente, morrer de fome depois disso, ou prefere plantá-la e ver a provisão sobrenatural até que tudo volte à normalidade. A doida da mulher, porque não me diga que é normal, ela diz, vou fazer o que seu Deus está falando. Eu lembro que alguns anos atrás, olhando esse verso 16, a gente fala sério, a Bíblia diz que foram três anos e meio sem chuva. Alguns estudiosos calculam que o tempo para o Ribeiro adquirir de secar o tempo máximo para aquele volume de água minguar a praticamente nada eram seis meses. Isso significa que ainda haveria três anos de fome. Vamos imaginar que esses caras erraram a conta e feio e vamos dar um ano a mais, um ano e meio para secar, pelo menos dois anos ainda existiam pela frente. Você consegue imaginar por dois a três anos? Você lá na sua casa metendo a caneca naquela lata com arroz todo dia durante dois anos e o arroz nunca acaba naquela lata? Você consegue imaginar todo dia você metendo a caneca na lata de feijão e aquele feijão não termina, o óleo não termina? Eu fico tentando contextualizar e o que eu mais imagino é uma caixinha de leite de longa vida falando dos dias contemporâneos e você durante dois a três anos virando aquela caixinha todo dia o leite não termina e não azeda cara, para mim é um dos milagres mais top de provisão que você encontra na Bíblia e um dia eu fui em nome do sindicato dos crentes frustrados com a baixa do sobrenatural hoje em dia fui fazer uma queixa para Deus dizendo se o senhor é o mesmo não mudou porque é que nós não estamos vivendo esse nível de milagre porque hoje em dia quando a gente pagou a conta de luz ou conseguiu encher o tanque nós já estamos dando glória a Deus vendo foi uma provisão principalmente encher o tanque aí eu falei Deus dois, três anos de multiplicação contínua isso é milagre de provisão top porque que nós não estamos vivendo quase com quem diz o senhor não está sendo Deus do jeito que deveria e naquela hora o Espírito Santo falou comigo me deu invertida ele diz vocês querem ter o resultado que eles tinham sem precisar fazer o que eles faziam ele me disse se o estranho batesse a sua porta e quisesse comer não a sua última refeição mas a última refeição de um filho seu pequeno você entregaria eu falei claro que não ele falou é por isso que vocês não veem nada disso não há disposição de cruzar aquela linha da normalidade para o lugar da loucura de sair do terreno da obrigatoriedade para entrar no de espontaneidade de sair só da esfera de obediência de sacrifício mas quando a mulher dá aquele passo ela está a semelhança do meu filho se jogando e dizendo para Deus duvido você não me segurar você é meu pai naquele momento ela abandona a confiança em qualquer nível de segurança humana natural terrena e ela está dizendo é tudo ou nada é o senhor ou mais ninguém e quando entra nesse nível de fé essa mulher provoca no reino espiritual um milagre que é desatado de uma maneira intensa desproporcional em relação ao resto do que você vê na bíblia isso precisa falar alguma coisa para mim e para você a respeito de sacrifícios como linguagem de fé não como moeda de troca eles tem o poder de mudar circunstâncias e liberar de forma sobrenatural a benção de Deus quem está entendendo diga a mim você consegue imaginar os jornais da época noticiando isso? eu não consigo imaginar as pessoas dizendo homem de Deus instrumento de provisão na vida da viúva imagina a turma dizendo explorador de viúvas e crianças tentando tomar a última refeição deles gente durante muito tempo eu lendo a bíblia tinha desconforto com isso isso me faz lembrar de uma experiência que eu tive no sul da Bahia anos atrás fiz um evento com vinte e tantas igrejas se uniram e os pastores decidiram não foi pedido meu eles decidiram numa das últimas noites do evento acho que ele terminava no domingo de manhã no sábado à noite levantaram uma oferta que serviria para bancar a tradução de um dos nossos livros se não me engano para o alemão na época eu lembro que a oferta foi boa ela cobriu sozinha todo o projeto eu estava feliz que só porque já tinham me dado o resultado da oferta no dia seguinte uma irmã me procura falou pastor eu fiquei tão triste ontem eu falei por quê? ela falou por causa da oferta eu falei se a senhora se arrependeu eu devolvo o dinheiro ela falou não eu não ofertei eu falei a senhora ficou triste por quê? ela falou fiquei triste porque queria ter ofertado mas ela falou pastor não tinha um centavo não tinha uma moedinha para dar interrompi ela de novo falei minha irmã a bíblia diz que a oferta é aceitável segundo o que alguém tem não segundo o que não tem ela falou deixa eu falar que eu só estava interrompendo ela falei ok pode falar ela falou pastor pela primeira vez na vida Deus falou comigo de uma forma nítida clara incontestável eu saí do culto triste falando para Deus eu queria tanto ajudar mas o senhor sabe que eu não tenho dinheiro não tenho uma moedinha ela disse uma voz falou comigo não diga que você não tem dinheiro e aqueles 10 reais sua filha lhe deu para comprar o remédio polvido e você escondeu lá naquela cerâmica tal no armário e esqueceu e ela disse pastor na hora eu corri o dinheiro estava lá realmente foi um tempo que eu esqueci do remédio do dinheiro e ela disse eu quero ofertar quando aquela mulher estende os 10 reais você acha que eu tenho coragem de pegar? em primeiro lugar a tradução já estava paga e se não tivesse 10 a mais 10 a menos o perdão da palavra do prisma contável não fedia não cheirava mas a mulher está dizendo que é tudo que ela tem e que era um dinheiro que ela escondeu para não gastar com outra coisa porque precisava de remédio polvido naquele momento eu não só ia dizer que não ia pegar como eu já estava pensando qual oferta eu podia fazer na vida da mulher e quando eu pensei isso o Espírito Santo falou comigo não se atreva a se meter no que eu estou mandando ela fazer e disse quem disse onde estava o dinheiro e mandou ela dar fui eu não foi você e disse quem precisa da oferta não é você seu projeto está pago é ela que precisa romper a condição de miséria dela através de um profundo nível de confiança ao me obedecer e naquela hora eu fiquei em choque tomei 10% da coragem de Elias peguei o 10 reais botei as mãos no ouvido dela falei nunca mais em nome de Jesus Cristo o Senhor ressurreto a senhora vai precisar de remédio para o ouvido e sabe há momentos onde eu e você precisamos entender a maneira como Deus trabalha você acha que Jesus foi anti-hete deixar aquela viúva pobre que deu seu sustento sair sem nada não tinha ninguém ali mais garantido do que aquela mulher em 1 Samuel 2.30 a Bíblia diz é o próprio Deus falando eu honro aqueles que me honram não tinha chance daquela mulher ser desamparada por Deus e ela sabia disso quando ela deu o seu sustento tudo que tinha ela estava se jogando dizendo para Deus duvido o Senhor não me segurar o Senhor é meu Pai quem está entendendo diga amém vá comigo para 1 Reis capítulo 18 agora o capítulo seguinte de novo Elias doutorado no sobrenatural dessa vez ele está no alto do Carmelo fez um desafio o que eu gosto de chamar de um duelo de deuses com os profetas de Baal e ele diz nós vamos descobrir quem é o Deus vivo e verdadeiro que responder com o fogo do céu sobre o sacrifício esse é Deus os caras ficaram horas tentando não houve nenhum tipo de resposta Elias estilo um belo torcedor de futebol catimbando provocando os caras tirando onda com eles até que chega o seu momento verso 30 de 1 Reis 8 diz assim então Elias disse a todo o povo aproximem-se de mim e todo o povo se aproximou dele Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas pegou doze pedras segundo o número das tribos dos sírios de Jacó a quem tinha vindo a palavra do Senhor dizendo do seu nome será Israel quantas pedras porque doze que cada uma representava uma tribo verso 32 com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor ao redor dele fez uma vala capaz de conter duas medidas de sementes então armou a lenha cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha então disse encham quatro cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha disse ainda façam isso outra vez eles o fizeram disse mais façam isso pela terceira vez e eles o fizeram pela terceira vez e a água escorria do altar e enchia também a vala aberta quando chegou a hora do sacrifício da tarde o profeta Eli se aproximou do altar e disse ó Senhor Deus de Abraão Deus de Isaac e de Israel que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas responde-me Senhor responde-me para que esse povo saiba que tu Senhor és Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto a lenha as pedras a terra e ainda lambeu a água que estava na vala quando o povo viu isso todos se prostraram com o rosto em terra e disseram o Senhor é Deus só o Senhor é Deus e ao olhar para esse texto eu fico imaginando talvez nós não tenhamos uma cena tão forte de avivamento em toda escritura como essa uma nação apóstata distante de Deus cai com o rosto em terra gritando só o Senhor é Deus alguém outro dia disse até eu pastor botava a cara no chão vendo o fogo descer do céu sobre o sacrifício qual foi o sacrifício oferecido? normalmente as pessoas dizem um novilho eu digo não foi só isso e o texto nos mostra que não foi só isso quando Elias arruma o altar ele faz o altar com doze pedras e nós vemos que havia uma razão para as doze pedras a bíblia diz cada uma delas representava uma das tribos de Israel interessante que nessa época o reino está dividido aliás desde Roboão neto de Davi filho de Salomão as tribos de Judá e Benjamim se separaram das outras dez na verdade as dez se separaram dela as duas acabam formando o chamado reino de Judá o reino do sul e as outras dez o reino de Israel o reino do norte aqui ele está sendo profético inclusive sobre a reunificação futura da nação e ele diz tem que ser doze pedras porque cada uma representa uma tribo então ele pede que enche quantos cântaros versículo trinta e quatro diz encham quatro cântaros com água quantos cântaros? doze porque ele mandou fazer isso três vezes faz tempo que eu fugi da escola mas quatro vezes três igual a doze porque doze cântaros pra mim é a mesma lógica das doze pedras provavelmente fizeram isso em três etapas porque nem havia cântaros por lá eu imagino que não tinha gente carregando cântaro depois de três anos e meio sem chuva não havia quase água não existe nesse momento nenhum bem mais precioso do que a água ela estava valendo mais do que ouro na terra a essa altura do campeonato e pra conseguir encher cada um dos doze cântaros provavelmente ele mexe com a tribo inteira porque aquelas pessoas deveriam ter uma pequena porção de sobrevivência pra quando voltasse a maioria viajava a pé por muitos dias pra os lugares de onde vieram e naquele momento ele não está pedindo só o bem mais valioso de cada um deles ele está pedindo que eles abandonem a confiança que tem na sua sobrevivência natural pra confiarem numa sobrevivência que vai proceder de forma sobrenatural do senhor e quando o povo responde correndo e pulando dizendo duvido você não me segurar o senhor é meu pai a bíblia diz que o fogo desce do céu e não consome sol novilho a bíblia diz que o fogo veio e lambeu a água agora porque Elias desafia o povo a sacrificar a água não apenas pra abrirem mão daquilo onde estavam agarrados na sua confiança mas quem semeia água colhe o que? água e depois de três anos e meio sem chuva Elias agora adiante do sacrifício do povo bota a cara no chão joelho em terra começa a orar por sete vezes ele manda o moço dá uma espiada no horizonte o que você vê? o menino diz nada ele manda a segunda vez é agora agora nadinha de nada manda a terceira vez é agora nadinha de nada de coisa nenhuma e ele vai insistindo na sétima o menino velho pra dizer que não é nada eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem Elias levanta olha pro Acabe e diz vazar porque eu ouço ruído de abundante chuva ele sabia que aquele sacrifício mudariam aquelas circunstâncias e a bíblia fala que a partir daquele momento vem chuva sobre a terra eu e você precisamos entender o que o sacrifício como linguagem de fé pode produzir não é uma moeda de troca é Deus dizendo não se agarre ao que é natural confie em mim quando eu fui plantar a comunidade ao alcance direto e o Espírito Santo falou comigo eu quero que você vá pra lá sem salário ele diz quando você começou um ministério você dependia só de mim ao longo dos anos você aprendeu a confiação no seu salário tem algo de errado no salário não é bíblico Paulo diz quem prega o evangelho que viva do evangelho a lista vai longe mas naquele momento Deus diz se você ficar preso a isso agarrado só a isso nesse nível de confiança você não vai viver o sobrenatural e ele diz larga disso pra confiar em mim mal sabia eu que depois ele ainda me faria levar mais seis famílias sem salário e eu era responsável por mim e por outras seis pela minha e por outras seis mas pensa na musculatura da fé se desenvolvendo como nunca aconteceu na minha vida ao longo do tempo eu percebo como Deus usa essa linguagem dos sacrifícios pra nos levar a um profundo lugar de dependência eu já vi isso acontecer na minha caminhada várias vezes nunca deixei de ver o sobrenatural mas entendi que nunca se tratou de troca e sim de abandonar uma questão natural e terrena de confiança pra se agarrar de uma forma diferenciada em Deus quem está entendendo diga a mim que hora mesmo que a mina escuta pra encerrar eu quero dizer o seguinte acredito que falando agora como pai não existe nada mais valioso pra um pai do que os próprios filhos e quando a gente fala de sacrifício acredito que não existe nenhum sacrifício mais profundo do que alguma entrega que envolvam os filhos e a bíblia fala de alguns pais que entregaram ofertaram seus filhos a Deus em circunstâncias e situações bem diferentes em Gênesis 22 eu citei no início Abraão entrega seu filho Isaac porque Deus pediu e de novo eu quero que você entenda o sacrifício não como moeda de troca mas como linguagem de fé aliás se você olhar a escritura em Hebreus no capítulo 11 nos versos 17 a 19 a bíblia diz pela fé Abraão quando posto a prova ofereceu Isaac pela fé o texto diz aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar seu único filho do qual havia sido dito a sua descendência virá por meio de Isaac Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos de onde também figuradamente o recebeu de volta quando ele para antes de chegar no monte Moria e deixa os seus servos que não acompanharam até o fim e diz esperem aqui eu e meu filho iremos adoraremos e voltaremos ele está dizendo eu não sei o que é que Deus vai fazer mas se ele tem promessa por meio desse menino não faz sentido ele merece simplesmente matar o menino se ele quer ir até o fim eu vou até o fim mas ele tem um compromisso com a sua palavra ele não vai me desamparar eu vou pular aqui dizendo duvido você não me segurar você é meu pai e sabe mesmo nesse sacrifício que é uma linguagem de fé nós vemos que Abraão fez porque Deus pediu mas quando você olha para os pais de Moisés a Bíblia diz que o faraó baixou um decreto real dizendo quando nascesse uma criança entre os hebreus se fosse menina poderia viver se fosse um piá tinha que ser jogado no nilo isso significava não só ser afogado mas provavelmente devorado pelos crocodilos os pais de Moisés aproveitaram a brecha da lei e disseram o faraó não disse como pôr no nilo então nós vamos fazer do nosso jeito fizeram um cestinho para o menino não afundar e não afogar ainda havia o perigo das celas mas ao colocarem o menino nas correntezas do nilo eles estão dizendo nós estamos entregando ao senhor e Deus assumiu o controle a filha do faraó no timing exato desce para se banhar nas águas enquanto o menino o instinto maternal fala mais alto ela o adota a mãe que não podia criar agora recebe salário para poder amamentar e criar o próprio filho depois ele é levado para o palácio e lá ele recebe o treinamento para ser o libertador do povo Deus tem um lado irônico na sua forma de agir mas essa entrega aconteceu não porque Deus mandou aconteceu porque os pais quiseram eles decidiram nós vamos confiar no cuidado de Deus e nós vamos fazer isso porque nós queremos mas tem um terceiro nível de entrega quando falamos dos filhos e essa eu aprendi com o nosso amado saudoso pastor Francisco é quando Ana consagra a Deus seu filho Samuel curioso quando você lê primeiro Samuel capítulo 1 uma das primeiras informações nós temos nesse relato é que Deus cerrou a madre de Ana para que ela não pudesse ter filhos a Bíblia não diz que foi obra do demônio diz que foi Deus que impediu ela de ter filhos agora diante de uma circunstância de rivalidade de provocação de penina essa mulher não está aguentando o opróbrio a vergonha carrega ela diz para Deus se o Senhor mudar a minha sorte me der um filho eu te dou imagino Deus no céu rindo conseguiu o que eu queria Francisco chamava essa entrega de uma entrega provocada por Deus não requerida também não era meramente voluntária mas Deus dá uma pressionada ele aperta alguns botões para a mulher reagir e muitas vezes Deus pode usar circunstâncias para trabalhar comigo e contigo de forma semelhante no momento que ela diz se o Senhor me der um filho eu te dou de volta imagino Deus dizendo conseguiu o que queria porque a nação de Israel até então ia piorar depois mas até então ela está vivendo o ápice da apostasia Deus precisava de instrumentos e não havia paz consagrando voluntariamente seus filhos no momento que ela disse se o Senhor me der é seu ele diz pega o seu filho abra sua madre vou te dar um monte de outros filhos sabe não importa o desenho o sacrifício deve ser parte da minha e da sua vida não estou falando de algo que vivemos todo dia mas estou falando de algo que também não pode ser algo que você vai imaginar nunca vai acontecer se Deus pedir nós temos que ter a sensibilidade de crer e corresponder haverá momentos onde o nosso coração vai nos mover e nós precisamos ter o mesmo nível de confiança haverá momentos onde Deus vai pressionar as circunstâncias para nos provocar a entrega não importa qual formato quando eu e você aprendemos a nos mover nesse nível de confiança de correr gritando pai e e nos jogamos como quem diz ainda que não verbalmente duvido que você não me pega você é meu pai esse ato de fé vai nos levar a viver o sobrenatural quem está entendendo diga a mim eu entrei nesse ano de 2022 com a consciência de que não deveria ser só um tempo de jejum para provocar o sobrenatural mas que deveríamos usar intencionalmente a ferramenta dos sacrifícios dizer Deus talvez eu estou durante muito tempo confiando no natural eu quero me jogar eu quero me colocar num outro lugar de confiança e dependência do Senhor isso pode envolver sacrifícios de ordem material mas não se limitam a eles mas eu e você precisamos estar sensíveis e vou repetir o que eu falei antes quem tem ouvidos para ouvir ouça o que o Espírito diz a igreja não estamos falando apenas de algo que é corriqueiro ou que em termos de probabilidade pode acontecer em qualquer momento da nossa vida estamos falando de uma estação profética onde Deus quer mexer de uma forma diferenciada com muitos de nós e eu termino lembrando você do que Hebreus citando o Velho Testamento disse hoje ouvidos a sua voz não endureça o coração e você precisamos aprender a corresponder com ele e sempre 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 haverá algo extraordinário quando Deus nos chama para um lugar de sacrifício durante muitas vezes ao longo do trajeto por imaturidade minha reação emocional era dizer para Deus só está me perseguindo só está de marcação comigo porque é que o Senhor me aperta mais do que aperta os outros porque é que o Senhor me arranca tudo ao longo do tempo à medida que amadurecemos entendemos os princípios eu olho disso e digo Deus nunca quis tirar ele sempre quis acrescentar é como se eu e você hoje olhássemos para aquela viúva diante da qual ele ia estar se a gente pudesse entrar lá e falar para ela eu conheço o fim da história é melhor você ouvir o homem de Deus se você se agarrar a sua comida você vive um dia a mais e não tem mais nada para continuar depois se você entender que Deus não quer arrancar o que você tem ele quer multiplicar o que você tem ao te levar um novo nível de confiança para provocar o sobrenatural tu vai seguir adiante como ela acabou fazendo quando eu e você temos a leitura correta a perspectiva muda a disposição de corresponder muda quem está entendendo diga a mim feche seus olhos por um instante antes de passarmos a ceia eu gostaria que nós orássemos juntos vou repetir mais uma vez o que eu estou falando sobre sacrifício não é só financeiro mas porque Deus quer nos levar a viver provisão financeira sobrenatural eu creio que ele vai mexer com muitos de nós daqui para frente de formas diferentes também não creio que a aplicação do que estamos falando seja só imediato só para uma ação que você tem que resolver aqui e agora ao sair desse lugar mas eu quero que você olhe para aquilo que Deus está falando fazendo te levando a refletir e pensar não termine quando você sair pelas portas desse auditório e a reunião estiver terminada Espírito Santo nós te pedimos mais do que um discurso nós te pedimos mais do que uma palestra nós oramos que a tua palavra seja vivificada no coração de cada um que ela produza a fé necessária para correspondência a ela que ela venha carregada não só de entendimento espiritual mas da aplicação personalizada que só o Senhor pode fazer e Deus nós estamos aqui dizendo queremos corresponder contigo sabemos que temos pessoas em diferentes níveis de fé e de maturidade cada um a Deus de acordo com a dimensão onde está precisando avançar para o próximo nível mas sabendo que o Senhor sabe exatamente a forma de lidar com cada um de nós na estação na fase de maturidade em que nos encontramos nós oramos que possa haver tanto estímulo da parte do Senhor como da nossa resposta nós oramos por experiências novas e maiores nós oramos por dias onde o sobrenatural se manifeste com intensidade como nunca antes nas nossas vidas que nós possamos adentrar nesse lugar de fé e confiança como nunca fizemos nós declaramos a nossa confiança no Senhor naquilo que o Senhor fará em nome de Jesus se você crê e concorda diga amém se você recebe essa palavra diga eu recebo em nome de Jesus amém amém